Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece aqui é o Fala Gratiano, trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo de tunagem, né? Como vocês viram anteriormente, foi tunado aqui o Bestia, o novo esportivo, meio esportivo, meio SUV, mas pelo jogo ele é um esportivo mais tarde, tem teste de velocidade dele contra o LG RH8, beleza? Então, vamos agora tunar esse carro que eu achei um dos carros mais feios da DLC, cara, ninguém me convence que esse carro é bonito, tá? Ele tem uma traseira de Ferrari? Tem! Enfim, vamos tunar, é o Vapt FMJ, beleza? Tá aí também mais um teste de velocidade pra mais tarde, pra ser testado contra os Supers. Impressão minha, ou esse carro ele é meio elétrico? De elétrico ele não tem nada, de elétrico só tem as lâmpadas. Bom, galera, mais um pra ser testado contra os grandes Supers, né? Que hoje a gente tem em corrida, que é o T20 e o Osiris. Osiris, então vamos levar ele aqui já pra Los Santos, custo, né? Pra quem quiser dar uma olhada no carro. Quando eu falei que eu ia comprar esse carro verde, que eu tava pensando, não era esse tipo de verde. Continua pra mim sendo um dos carros mais feios. Vou continuar batendo nessa tecla. Vamos lá. Bom, já deu pra perceber que ele é bom em direção, viu? Qualquer toquinho, o bicho vira. O que pode fazer o melhor mecânico do L.S. para você? Pode fazer? Não cobrar mais caro, vagabundo. Rouba! Obviamente o Magnata vai usar 100% de proteção, né, galera? Não tem jeito. Vamos lá pra freios, né? Aqui. Sempre topado isso aqui. Vamos pro motor também topado. Rapaz, a conexão hoje tá meio ruim, viu? Meio? Meio não, tá um amor. Luz, como vocês sabem, farol xenon. Isso é um carro super esportivo, galera. Então, neon não rola. Vou ver depois, vou ver depois. Mas, porque assim, esse carro eu não achei lá grande coisa, né? Mas carros que eu tenho um certo... Uma certa paixão, vamos dizer assim, por eles na... Como é que eu posso dizer? Na realidade, eu nunca boto neon. Apesar de que eu botei neon na Lamborghini Sexto Elemento. Que seria o Zentorno aqui no jogo, tá? Pintura não, vamos ver o... Vamos fazer que nem o outro. Vamos mexer logo no motor. Pra depois a gente ver a parte de... De tunagem estética, tá? Topar aqui, transmissão de corrida, suspensão. A gente já jogou, já sepou ele no chão. Vamos botar aqui o turbo. As rodas a gente vê depois. Fumê sempre o máximo travado. Beleza, então blindagem já foi. Os freios também. Vamos pra para-choque. Acabamento em cor primária. Pô, legal. Acabamento em preto fosco. Não. Carbono. Se bem que carbono ele já tem um spitter ali embaixo, né? Então... Vamos botar aqui em cor primária. Fica legal. Motor tá topado. Já explosivo não. Buzina, vocês já sabem. Mais uma vez que eu não mexo com buzina. Acho horrível. Pintura, pintura a gente faz depois. Vamos ver o teto. Scoop de teto, ó. Scoop secundário por lá atrás. Refrigeração no motor. Show, hein? Primária. Scoop de carbono. Esse carro é um carro que merece levar carbono, né? Então vamos botar aqui esse scoop de carbono. Com refrigeração para o motor. Inclusive, qual é o lance, né? Se você tem um teto de vidro... Não recordem com a pit. Mas se você tem um teto de vidro, o cara que atira por trás, ele te acerta. Se você tem um scoop de carbono com blindagem 100%, é mais difícil o tiro passar, né? Então até pela estética e pela sua proteção, é melhor você botar um de carbono. Vamos ver os spoilers aqui. Ele tem esse spoiler pequenininho. Um pouquinho mais alto. Um spoiler mais esportivo de carbono. Um aerofólio estranhíssimo. E GT melhorado. Eu não entendi muito bem qual é a lógica. Mas e agora, galera? Esse aqui... Cara, eu vou botar esse aqui só porque ele é mega estranho. Sério. Ele pega embaixo. Eu nunca tinha visto isso. Suspensão já está cepada, né? Transmissão também é topada. Turbo também já tem. Vamos para a roda. Esse carro é um carro que sim, merece rodas em carbono, tá? Cheitar carbono. Já botei cheitar no outro, né? Carbon, carbonic. Ih, cara. Vamos botar essa S-Racer. Não, S-Racer não, né? Está meio bosta. Cheitar, solar. Essa solar não, cara. Carbonic Z. Essa aqui. Essas rodas estão estranhas, cara. Vamos ver aqui em esportivo. Vamos ver se a gente tem algum de carbono. Não, a gente não tem carbono. Nesses aqui. Então, vamos ver aqui. Também não. Tani. Não. Não mesmo. Tá. O jeito vai ser botar de luxo, né? Vai ser pegar uma daquelas de carbono. Cara, eu botei cheitar. Eu não queria botar esse cheitar também nesse carro. Mas esse aqui ficou legal, cara. Eu gosto dessa roda. O problema é esse. Ah, não. No outro eu não botei estar, não, né? No outro eu botei essa aqui. Super G. Foi verdade. Eu tô confundindo essa roda aqui com outro carro. Meu também, mas outro carro. De outro personagem. Vamos botar aqui essa, né? Cor da roda. Nossa, cara. Legal. É... Não. Vamos pra pneu. Vamos botar a designer do pneu. Vamos botar... É um carro esportivo. Merece isso aqui, né? Melhoria do pneu. Obviamente. Pneu à prova de bala. Fumaça do pneu. Vocês sabem que eu não mexo com essas porcarias. Então, vamos botar aqui. Deixa eu ver. Vamos botar agora a pintura, né? Vamos ver. Vamos atrás daquela pintura que eu vi lá no... Na DLC, né? Que é aquele verde... Meio... Um pouco mais escuro, mais... Aí esse aqui eu acho que dá pra gente jogar um... Eu vi ele assim. Foi assim? Verde oceano. Não. Eu vi ele assim, cara. E ele tava lindo assim. Diga-se de passarinho. Então, verde corrida. Vamos jogar... Vamos jogar um perolado aqui com... Verde oliva. Verde claro. Verde gasolina. Verde claro. Não. Oceano, não. Corrida, não. Escuro. Amarelo. Nossa, ele fica muito brilhoso. Então, não. Vamos jogar um... Ah, cara. Ele todo verde assim tá legal. Então, deixa assim mesmo. Co-secundária? Qual? Vamos ver aqui. O que é que mudou na co-secundária dele? Ah, agora que eu... Nossa, mano. A pontinha do... Pô, da hora. Vamos botar aqui um preto... Preto não. É, vamos pro preto mesmo. Um preto carbono aqui. As pontinhas do spoiler muda, né, Nico? Cara, metais. Aço escovado. Alumínio escovado. Agora estão batendo em alguma coisa, galera. Ouro. Meu Deus. Pintar isso aqui de ouro, não. Fica muito feio. Aço escovado. Não, galera. Fica ruim. Vamos pra preto carbono mesmo. Vamos botar preto carbono, né? Muda a pontinha do... Do spitter só. Do spitter não. Do spoiler só. E muda as... As... Pastilhas. Pastilhas de freio. Não sei. Não me condenem. Eu não sei de carro. Tá? Emblema do comando? Não. Teto já tá lá. Vender esse... Não. Não vou vender. Depois que eu montei o carro todinho, eu vou vender. Tá louco? E... Bom. Vamos lá. Blindagem já foi. Freio já foi. Para-choque já foi. Motor já foi. Explosivo não boto. Guzina também não. Luzes. Esse carro merecia um neon. Layout do neon. Vamos botar todo, né? Cor do neon. Azul. Verde lima, cara. Vai sim ser aceso. Bom. Esse carro merece... Esse carro merece nenhum. Vamos lá. Luzes. Profissão de perder o roubo já tem. A placa a gente já botou preto no amarelo no preto, né? A pintura já fez. O teto já fez. Vender não. Spoiler já botou. Suspensão também. Transmissão também. Turbo também. Rodas também. Janelas também. Então, esse carro já está completamente tunado. Beleza, galera? Beleza, galera? Olha lá. Cara. Algo me incomoda muito no design desse carro. Vamos dar uma olhada ele aqui por dentro. Vamos ver como é ele por dentro. Não dá pra ver como é ele por dentro. Bom. Cara, uma coisa que eu não fiz no grote. Eu vou fazer, tá? Eu vou fazer nesse vídeo aqui. Vamos ver se a gente dá pra fazer isso aqui. Portas veículos. Eu pensei que ele abriu o capô. Bom. Ele não abre o capô pra a gente tentar ver o motor dele, né? Mas vamos tentar fazer isso no grote. Nossa. Ignorante esse carro é, viu? Muito ignorante por cima. Vamos ver como é que ele se comporta contra os outros, né? Os mestres, o T-20 e o Osiris. Uma coisa é certa, mano. Esse carro, ele é muito baixo. Que é isso, tio? Mais um carro, galera, pra ser testado aí contra as lendas, né? O Osiris e o... E o T-20. Vamos botar ele aqui na garagem. Vamos tirar o grote. Vamos ver se a gente consegue fazer aquele negócio lá de ver o motor do grote, né? Que era pra eu ter feito. E eu não fiz. Vamos ver aqui. Vamos sair aqui com o grote. Saí aqui. Abre aqui. Vamos lá. Coisa rápida que o vídeo já tá ficando grande. Portas de veículos. Todas. Isso. Aqui, ó. A mala, como você pode ver, é uma mala extremamente pequena. O motor. Motorzão aí. Pra quem entende de motor. Eu não entendo de porra nenhuma. Mas, beleza. Esse é o grote. Vamos estacionar ele todo aberto pra si mesmo. Ele se fecha, beleza. Então, galera. Esse foi mais um vídeo de tunagem. Uma tunagem do VAPD FMJ. Então, tá aí, galera. Se vocês curtiram, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo pra fortalecer o canal. Se vocês concordam comigo que esse carro é feio, deixa aí nos comentários. Se você também não acha que ele é feio e acha que eu tô sendo babaca, pode deixar aí também nos comentários. E se vocês souberem qual carro é esse, qual carro é o... qual Ferrari é o grote, deixem aí também nos comentários que eu tô querendo muito saber. Beleza? Então, mais uma tunagem. Dessa vez o FMJ. Mais tarde também. Amanhã, talvez, tá saindo o teste do FMJ contra T20 e contra Osiris. E contra até mesmo, se brincar, o Reaper. Então, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Aquilo abraço. Valeu. Falou. E eu fui.